Quem não teve tempo de fazer uma revisão numa oficina mecânica? Quais os itens de segurança que dá pra fazer uma checagem rápida antes de eu viajar? Bom, em primeiro lugar, ver se os pneus estão em condições. Lembrar que estepe também é pneu, né? Ele também tem que estar cheio. A borrachinha do limpador de para-brisa, já que está ameaçando chuva aí pra esse carnaval. E o chuveirinho também que limpa o para-brisa em caso de chuva. São coisas que são possíveis do motorista fazer muito rápido. E, claro, já sair com o tanque cheio, abastecido, pra evitar imprevistos de última hora. Muito obrigada pelas boas dicas aí pro Folião fazer uma boa viagem, Renato. Flávia Januzzi ao vivo do Rio. Obrigada pelas boas dicas aí pro Folião fazer uma boa viagem, Renato. Obrigada pelas boas dicas aí pro Folião fazer uma boa viagem, Renato.